O uso medicinal da maconha é um assunto muito discutido no Brasil, geralmente cercado por polêmica. Com o objetivo de ampliar esse debate, um fórum está sendo realizado na Unicamp. A filha de 7 anos de Catielli tem uma síndrome genética que causa atraso neuropsicomotor e epilepsia refratária. Com isso, a menina convulsionava diversas vezes no dia. Desesperada, a mãe tentou vários tratamentos, mas só conseguiu amenizar os sintomas da criança quando começou a tratá-la com canadibiol, um dos princípios ativos da maconha. O controle da epilepsia foi um dos benefícios, mas ela teve um controle melhor de tronco, ela aumentou o tônus muscular, hoje ela come muito melhor, ela sorriu. Em setembro do ano passado, nós mostramos aqui no Bande Cidade a história de Olívia, que também tinha convulsões e só melhorou com o uso do canadibiol. Aqui no Brasil, o uso da substância ainda é muito polêmico e para tentar esclarecer um pouco mais a população, é realizado na Unicamp um fórum que debate diversos pontos de vista da maconha, desde a história, as consequências do uso abusivo, a proibição e os novos caminhos para as políticas públicas. Atualmente no país, é proibida a fabricação do canadibiol, mas a importação já é liberada, desde que o paciente tenha uma autorização da Anvisa e uma prescrição médica. Para este professor da Unicamp, o que ainda barra a liberação é a composição do medicamento. Não é usado o canadibiol puro, e sim o extrato de maconha, que tem alta concentração da substância. Existem vários nós a se resolver, por exemplo, a produção nacional, o provimento desse medicamento pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, é uma coisa que precisa ser resolvida, e já tem havido algumas decisões judiciais nesse sentido, então é um campo ainda que precisa de vários ajustes e de aperfeiçoamento. Catiele acredita que a fabricação no Brasil tem que ser liberada, uma vez que importar é muito caro, e ela viu uma nova expectativa de vida para a filha. Com a produção nacional, esse custo seria reduzido, e as pessoas não recorreriam aos ministérios públicos, gerando um sobrecarregamento do sistema, e é aquele efeito cascata que nós conhecemos. O Procon Campinas fez uma pesquisa em lojas físicas e virtuais para constatar a diferença de preços entre alguns dos produtos mais procurados no dia dos namorados. Foram pesquisados 32 itens das categorias camisas de futebol, chocolates, box de mídia, celulares, games e livros. Nas lojas físicas, a maior diferença ficou por conta da obra literária A Menina que Roubava Livros, com valor 30% mais caro em uma determinada livraria. Já entre as lojas virtuais, o item com maior variação foi um smartphone, com diferença de até 43%. A pesquisa completa do Procon Campinas, para o dia dos namorados, você pode encontrar na internet, acessando o site do Procon, que é o órgão de defesa do consumidor. A polícia militar prendeu na madrugada de hoje em Santo Antônio da Posse, quatro pessoas por tráfico de drogas. Elas também estão envolvidas com porte de arma e formação de quadrilha. A equipe da PM chegou aos suspeitos depois de receber denúncia anônima. Os policiais encontraram em uma casa, frequentada pelos marginais, um revólver calibre 38, duas motocicletas com chassis adulterados, além de porções de cocaína, maconha e crack. As quatro pessoas foram presas em flagrante e encaminhadas para a cadeia pública de Itapira. A Receita Federal apreendeu no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, vários itens que demonstravam destinação comercial. Durante fiscalização de bagagem em um voo que veio do Panamá, as mercadorias que incluem vestuário, relógios, perfumes e bolsas, não tinham sido declaradas pelo passageiro que trouxe o material. O valor total foi estimado em cerca de 10 mil dólares. A Prefeitura de Nimeira atualizou os números da dengue no município. Já foram registrados 12.900 casos confirmados da doença até agora. O número de mortes permanece em 16. Outros quatro óbitos aguardam resultados de laudos do Instituto Adolf Lutz, em São Paulo. E no próximo bloco tem o esporte e os objetos mais inusitados e esquecidos na rodoviária de Campinas. A gente volta já. A gente volta já.